Durante o programa ESPN FC, o jornalista Oswaldo Pascoal cometeu uma grande gafe. Analisando o partidaço entre Real Madrid e PSG, ele disse que Messi teve uma atuação apagada porque o meio de campo foi dominado por Casemiro. O problema é que Casemiro não jogou. Disse Pascoal, o Messi não jogou como o Messi porque no espaço entre a zaga e o meio de campo tinha um jogador que sabe trabalhar ali, Casemiro. E o Casemiro tomou conta do meio de campo. O Messi não se criou. E agora o nosso comentário. Casemiro não jogou porque tomou o terceiro cartão amarelo no jogo anterior, no jogo de ida. Quem jogou no seu lugar foi Valverde. E esta galera é a qualidade da nossa imprensa. Gol de Cabeça, um canal de números, de estatísticas e de informações. Feito para quem pensa o futebol com inteligência. E aí E aí E aí Obrigado.